Pegar minha sacolinha aqui, pra colocar as minhas coisas aqui dentro, e olha o que acontece aqui, gente. Vocês tem esse problema na casa de vocês? Organização de sacolinhas, pessoal. Isso aqui é horrível, né? Pra gente aqui que quer pegar a sacolinha, que seja bem prático, e aí tem que acabar colocando tudo de volta, você vai guardar seu lixinho aí e vai ter esse problema aqui. Então, pessoal, hoje eu trouxe uma dica bem simples pra vocês que gostam de organização. Se vocês não querem organizar desse jeito, do jeito de vocês, tudo bem, não tem problema. Mas se vocês gostarem desse jeito aqui, uma dica bem simples, usando apenas uma lata de Nescau, que eu vi aqui na internet, vocês vão organizar toda a sua sacolinha aí pro mês inteiro, entendeu? Vai estar tudo aqui dentro de um jeito simples e prático, tá bom? Primeiro passo, pessoal, sem enrolação aqui, vou mostrar pra vocês como que faz. Aqui tá batendo ventinho que eu tô aqui fora do meu quintal, beleza? Mas, ó, pessoal, aqui, ó, vamos pegar a nossa sacolinha, certo? Pegou a nossa sacolinha, o que vamos fazer? Vamos esticar elas aqui, ó, fazer isso com todas. E, gente, isso aqui você consegue fazer com qualquer sacola, tá? Qualquer tamanho, não precisa ser necessariamente todas as sacolas iguais. Esticou aqui, pessoal, ó, agora é muito fácil, ó, só dobrar ao meio aqui a nossa sacolinha, certo? Dobrou ao meio a nossa sacolinha e dobra essa ponta pra cá, ó. Dobrou essa ponta pra cá? É muito simples agora, pessoal. Agora é só você enrolar, ó. Vamos enrolar a nossa sacolinha, certo? Gente, isso aqui é pra quem gosta de organização, né? Colocar dentro da casa aí, às vezes você fica puxando a sacolinha aqui e fica muito ruim, né? Ó, pessoal, é até aqui, ó. Dobrou até o meio, tá pronto. Vamos pra próxima. Ó, eu, aqui tem mais ou menos, eu acho que umas 30 sacolas, beleza? Então eu vou fazer com todas essas aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, ó, já tá dobrado a nossa sacolinha. Pra que isso aqui, ó? Isso aqui é porque tá um vento do caramba aqui fora, que tá vindo com a minha sacolinha, ó. Já dobrei todas elas, certo? Dobrei todas elas aqui, desse jeitinho aqui na metade. E o que que vamos começar a fazer aqui, ó? Proxima aqui, ó. Aqui, ó, pessoal, ó, você vai colocar uma sacolinha em cima da outra que eu já dobrei, certo? Que eu já mostrei pra vocês no vídeo. E vamos continuar enrolando. E vamos fazer isso aqui, o processo com todas elas, tá bom, pessoal? Ó, é só enrolar aqui, ó. Enrolou aqui, tira bem o ar dela, certo? Chegou na metade aqui, ó, vamos chegar na metade delas aqui, ó. E vamos pra próxima, ó. Chegou mais ou menos na metade dela aqui, pegou a próxima, colocou aqui em cima. Ó, colocou aqui em cima e faz a continuação. Tira bem o ar dela, põe aqui e continua enrolando. E assim, uma por uma, tá, pessoal? Eu vou fazer com todas aqui e vou mostrar pra vocês, beleza? Pessoal, ó, já pegamos aqui nossa última sacolinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês de novo, ó. Já enrolando todas. É só colocar aqui, ó, a pontinha delas, ó. Muito prático, pessoal. Enrolou aqui, ó. E terminou aqui o nosso jeito de organizar as sacolinhas. Gente, se vocês gostarem e der certo disso aí, ó, compartilha esse vídeo aqui, ó. É muito fácil, ó. Nossa sacolinha já tá aqui. Aqui temos uma lata de Nescau. Já higienizamos ela. Precisamos só de fazer um buraco aqui. Abrir ela aqui, ó. Gente, ó. É só passar a nossa primeira sacolinha aqui. E colocar aqui e fechar. E está pronto a nossa porta, sacola e organização. Vou mostrar pra vocês como é fácil. Isso aqui parece? Parece aqueles lencinhos umedecidos. Colocou aqui, é prático, ó. É só puxar, pessoal, ó. Tirou uma sacolinha, ó. Ela já vem dobradinha pra você abrir e utilizar a sua sacola. A próxima aqui, pessoal, ó. Pode só fazer isso, gente. Olha que prático que é isso aqui, gente, ó. E aí vocês vão fazer com toda a sacola da casa de vocês, ó. Abriu, colocou a sacola aqui. Eu quero guardar um negócio aqui, ó. Vou guardar aqui, ó. Vou pra próxima, ó. Pegou a próxima aqui. É só pegar na pontinha aqui e puxar, ó. Pegou aqui, ó. Puxa, ó. Olha que fácil, ó, pessoal. Ó, ó, ó. Sem erro, pessoal, ó. Acabou o problema aí na casa de vocês de guardar a sacolinha. E ter que ficar colocando aqui, ó. Gostaram? É só compartilhar isso aqui. E mostra pro pessoal do ano de casa aí, ó. Isso aqui eu tenho certeza que vai auxiliar na vida de alguém. Tá bom? Um abraço aí. Obrigado. Esquece tudo.